Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, eu vou continuar com a nossa série do Fórmula 1 2017 Bora lá para o grande prêmio no Canadá, já começamos com uma nova rivalidade, Valtteri Bottas é o nosso novo rival, já que tomamos outro couro do Vettel Então agora vamos ter o Bottas e vamos tentar vencer pelo menos o Bottas, segundo lugar no campeonato de construtores, sexto de pilotos e 56 pontos no campeonato Bom, seguinte galera, 50% vai rolar, só que a partir da próxima corrida, porque essa não deu tempo, eu já tinha feito um treino, um treino livre A partir do momento que eu começo o treino livre, já não rola mudar a duração, então no próximo vídeo já teremos 50%, o próximo vídeo sai na sexta-feira Um dia sim, um dia não, mas entre esse um dia sim e um dia não, teremos vídeos aí de Fórmula 1, não vou falar qual, mas vamos ter vídeos também de Fórmula 1 Vídeo do NASCAR e todas as outras séries também aqui no canal, beleza? Bom, bora lá então mano, vamos dar uma olhada aqui Como estamos, tá? Não temos pontos recursos, então beleza Vamos só avançar aqui, ó, componentes estão de boa, eu acho 34, 37, 25, 25, 32 e 11% Beleza mano? A minha dúvida é a seguinte Porque, claro, não está tão complicado como era no começo, né, os componentes aqui Mas eu acho que o 50% deve desgastar mais os componentes, né, ou não Ou é a mesma coisa, quem souber diga nos comentários Outra coisa mano Caixa de câmbio, ó, já estamos 54% dessa caixa de câmbio Então eu vou mudar, já completamos as seis corridas, já até passei uma a mais ali Então vamos aqui mudar Tá, vamos mudar para a segunda, não vou levar penalidade nenhuma Tá de boa então, nova caixa de câmbio Interesse na Mercedes, na Ferrari aí, zero, né, também na Força Índia, zero São as três equipes que eu gostaria de ir Caso eu recebesse alguma proposta O Williams, não sei mano, seria um pouco retroceder na minha opinião, tá? Mas claro, você pode dizer a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Bom, bora lá então, estamos vindo aí de um décimo lugar em Mônaco Sétimo lugar na Espanha, sétimo lugar na Rússia Não voltamos naquela pegada Então vamos tentar aí levar a vitória aqui no Canadá Meia temporada, um quinto lugar no Canadá Segunda temporada, um quarto lugar Terceira temporada, vencemos o Canadá Quarta temporada, foi um terceiro lugar E agora vamos para a quinta temporada O grande prêmio do Canadá E é isso galera, bora aqui direitão para a classificação Vambora! Boa tarde! Espero que estejam prontos para uma empolgante sessão de classificação As equipes estão fazendo os últimos acertos aqui no Canadá Olhando para esses pilotos, Anthony Davidson Você acha que veremos alguém se arriscar? Talvez usando os compostos mais duros disponíveis E guardando alguns pneus bons de aderência para a corrida de amanhã? Sinceramente eu ficaria surpreso Apenas os que estão na dianteira tem ritmo suficiente para tentar algo assim E mesmo assim é arriscar demais no fim das contas A posição na pista é o mais importante E raramente vale a pena sacrificá-la por uma estratégia um pouco melhor na corrida Então duvido que alguém vá tentar isso Mas já me enganei antes Certamente vemos umas decisões arriscadas de vez em quando E às vezes vale a pena fazer essa aposta Mas se eu estivesse no carro Gostaria de ter os pneus mais rápidos para a minha volta de classificação Sem dúvida Beleza, bora lá então, mano Seguinte Vou só dar uma olhada aqui Eu já mexi nas configurações, tá? Deixei ali o carro mais rápido Porém um pouco mais difícil de fazer curvas Aí uma velocidade Eu vou colocar aqui os pneus super macios Para fazer essa classificação E vamos ver, né? Eu acho que em Canadá não vou ter problemas para passar Para o Q2 Mas nunca se sabe, velho Bora lá diretão para a pista Tentar aí fazer uma boa volta Beleza, vambora Mano, outra coisa, galera Na sexta-feira agora Vai rolar uma live aqui no canal Correndo com vocês do Fórmula 1 2017, tá? Eu vou fazer um vídeo, a visão, tudo certo Mas deve sair hoje O vídeo se não sair hoje Deve sair amanhã No máximo amanhã, tá? Então se fiquem ligados aí no canal Se tiver o Fórmula 1 do Playstation 4 Você pode jogar de boa, tá? Bora, mano Essa curvinha eu sempre abro bem ela, né, mano? Vou pegar as mães e fazer ela bem fechada Bom, a primeira volta que eu estou rodando aqui, mano Então, recentemente, né? Vamos lá Essa pista é uma pista que eu gosto bastante aqui no Canadá Então temos chances reais aí, velho De pegar pelo menos um pódio novamente, né? Claro que eu vou em busca da vitória Mas temos carro para isso, né, mano? Primeira parcial Vamos passar Abaixo, hein? Passamos três décimos acima Um 13,9 Fez ali o Daniel Ricciardo Primeiro melhor tempo O melhor tempo, né? Nesse primeiro qualifaz Só que ele está com pneu ultramacinho Claro que ele vai estar mais rápido Curvinha também, viu, mano? Deu mais medo de ser punido ali do que De errar, de bater, de acontecer alguma coisa Bom, fechar lá para um 14, algo Um 15, um 15 mais Sexto lugar, por enquanto Eu acho que será O suficiente, né? Para passar para o Q2 Vamos dar aquela acelerada E outra coisa Quando eu fizer 50% Eu vou dar uma enxugada aqui na classificação, tá? Se eu der mais seis voltas, mano Na primeira classificação Eu vou colocar apenas a melhor volta Senão o vídeo vai ficar, velho Extremamente grande, beleza? Aqui não Porque é 25% Então dá de boa ainda Bom, bora aqui então Dar aquela acelerada Sei não Não foi uma volta boa Por enquanto 15º lugar É arriscado, será? Esperar Vamos esperar mais um pouco aí Qualquer coisa eu volto para a pista 15º lugar por enquanto Ninguém mais foi para a pista? Eu vou deixar Vamos embora Vamos na raça Vamos na raça Agora já era Não dá mais para voltar Caraca, mano Passamos de novo Ali no limite Preciso parar de brincar Com esse no limite aí, viu, mano? Caraca 15º lugar ali Quem ficou de fora? Vamos ver Magnusley Erickson Verline Kvyat Stroll Foram esses Ficaram de fora Passamos ali com o 15º Melhor tempo Bora lá agora Para o Q2 Agora temos que correr certo ali, mano Beleza Bora lá então Para o Q2 Já vamos diretão Vamos diretão aqui para essa pista Mano Com os pneus ultra macios agora Tentaram aí fazer Uma boa volta Para passar de boa aí Para o Q3 Mano Sem susto Porque é complicado Passaram aí toda vez 15º lugar Fazem duas ou três corridas Se eu passo 15º Ou sei lá Teve uma que eu nem passei Para o Q2 Então Fica complicado Mas vamos embora Já consegui fechar a curva Fiz bem melhor do que no Primeiro treino Olha lá Jurava que seria punido Agora Não fui boa Nem punido É perder a volta O que é pior ainda Talvez É uma punição É uma punição também Vamos lá Tem o carro na frente Acho que não vai me atrapalhar não O Canadá parece ser uma Quista fácil Mas tem umas curvas Bem complicadas Passamos O mesmo tempo Praticamente Abriu um pouquinho Demais Essa curva Mas passamos Praticamente o mesmo tempo No Bottas Ali Vamos conseguir de boa Passar para o Q3 Vamos Acelera Acelera Nessa reta Vamos fechar Talvez com 14 Baixo Fiz mal Fiz mal demais Ali a curva Mas vamos embora Dá para um 14 Dá para um 14 Um 14 240 Era mais ou menos O que eu tinha programado Depois daqueles erros Então conseguimos Passar ali Para o Q3 E boa Acredito eu Por enquanto Com o quarto Melhor tempo Muita gente Já foi para a pista Um 16 Um 15 Um 14 Alto Estamos aí Com 14 Baixo Beleza Bora aqui Acelerar E agora sim Só aguardar O Q3 O Ricardo Vem bem Ganhou a última Corrida Se não me engano Ganhou a última Foi a penúltima Ele ganhou uma dessas duas E vem fazendo bons tempos Boas corridas Ricardo Segurando ali No braço Mundial de construtores Já que Não estamos ajudando muito Bom Passamos aí então Em quinto lugar O quinto melhor tempo Ricardo passou em primeiro Um 13 935 Ficamos três décimos Atrás Ali do Ricardo Vamos ver o que ficou de fora Tivemos de fora O tronão Mano Sainz Hukenberg Alonso Palmer O massa passou ali Por muito Mas muito pouco Bora lá Agora para o Q3 Beleza Bora lá então Para o Q3 Eu já vou diretão também Eu aguardo um pouquinho Dessa vez eu vou aguardar Mano Vou esperar Para dar uma volta Mas será que aquela volta Arrematadora Mano Para tentar ali Pelo menos Largar em terceiro lugar Um 14 7 Um 14 9 Se eu fizer um 14 4 Que fizemos no Q3 O Q2 Já dá para pegar ali A polha Pelo menos por enquanto Pelos tempos Ali por enquanto Vamos embora aqui Voltarem Vamos embora Mano Vamos lá Agora concentrado Demais aqui Nossa Tem alguma coisa lá atrás Mas muito lá atrás Não o globo Lá do outro lado Velho Sei lá Parece ser um estádio Talvez Uma ponte Cara que eu nunca tinha Reparado naquela ponte Vamos embora Vamos lá Concentrado Ele está fazendo um bom tempo Tenho como se eu parar Duas voltas Caso seja necessário Vamos lá Trata vo A Tca Rata Tenho A encouraging Não é parcial abaixo, hein? Não sei quanto, que não deu pra ver. Dois décimos, eu acho. Não consegui desviar o olhar ali não, mano. Falei demais agora. Mas dá pra passar próximo ali, hein? Boa. Menos de um décimo acima, tá ótimo. Errei essa curva, fui olhar a merda da paradinha ali, hein? Vamos lá, tentar buscar agora o primeiro lugar. Dou mais uma volta, será? Não sei se eu tenho mais uma volta ou não. Pra fechar, vamos pra fechar. Fiz muito bem essa última curva. Pra pegar pole, pra pegar pole. Primeiro lugar. Um, treze, novecentos e alguma coisa. Caraca, mano. Fiz muito bem essa última curva. Conseguimos tirar ali, mas tem ainda Hamilton na pista, se eu não me engano. Tem uma galera ainda na pista. Um, dois, zero. O grid está montado pra corrida de amanhã. Mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Hamilton, Vettel e uma Red Bull. O grid está pronto. Agora só falta a corrida. Voltaremos amanhã pra acompanhar toda a emoção. Até lá. Tchau. É, não deu, né, mano? Um, treze, nove, velho. O Hamilton fez um, treze, cinco. E o Vettel, um, treze, sete. O bom que conseguimos ganhar no Bottas, né? Então, pra rivalidade, será muito bom. E o Ricardo tinha feito um, treze, um, treze, oito. Um, treze, não baixo, mas um, treze alto ele tinha feito. Agora não conseguiu. Fez um, catorze, dois apenas o Ricardo. Então, vamos aí ter o grid. Hamilton, Vettel, vamos lá em terceiro lugar. Quarto lugar para o Raikkonen. Quinto, Bottas. Sexto, Ricardo. Sétimo, com o oitavo, Pérez. Nono para o Felipe Massim. Décimo, ali, para o Grosjean. Dar uma olhada aqui na classificação. Classificação, por enquanto, aí. Vettel em primeiro lugar. Seguido aí do Hamilton. Ricardo, Pérez, Raikkonen, Bottas. Estamos aí em sétimo lugar. Mas a diferença é apenas 28 pontos para o líder do campeonato. Não podemos assumir a liderança nessa corrida, mas podemos dar uma encostada. Então é isso, mano. Bora aqui voltar e vamos lá para a corrida. Grande prêmio do Canadá. Vambora. Hoje, Anthony Davidson está comigo para falar de tudo. Anthony Davidson, nos dê uma ideia do que está esperando dessa prova. Para mim, a grande questão é se os carros são capazes de acompanhar uns aos outros com proximidade suficiente para ultrapassar. Especialmente nas sessões rápidas. É claro que temos o DRS para ajudar nas retas. Mas de nada adianta se você tiver saído da curva anterior muito lento ou muito atrás. Muito bem. Depois de um treino de classificação empolgante ontem, veremos como os carros vão se alinhar. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem. Com Sebastian Vettel largando ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos uma Red Bull, Raikkonen, Valtteri Bottas e Ricardo, Ocon, Pérez, Massa e Roman Grosian. Palmer, Alonso, Nico Huckenberg e Sainz. Van Dorn, Stroll, Daniel Kvyat e Pascal Verlein. Erikson e Kevin Magnussen fechem o grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Precisamos de um bom desempenho seu hoje. Vamos mostrar à equipe que você merece ser piloto principal. Beleza, bora lá então. Uma novedade que é a estratégia. Não vou mexer muito, velho. Porque não tem muito o que mexer, né? A partir da próxima corrida será bem mais legal. Porque aí será 50%. Aí sim podemos fazer muitas estratégias, velho. Agora não tem muito o que fazer, né? Bom, deixa eu só ver aqui o combustível. Vamos colocar aqui para largar um pouco mais pesado. Colocar para 20 voltas. Usar bastante o combustível 3. É isso. Bora lá, para a largada. Beleza, vambora. Vamos tentar largar bem aqui. Já meti o combustível 3 ali. Largamos. Largamos e largamos bem. Eu gosto de largar no Canadá. Principalmente desse lado esquerdo aqui, ó. Cuidado, está aqui ainda, hein? Está aqui ainda, mano. O Vettel do lado. O Vettel do lado. Lado a lado. Foi embora. Vamos embora. Segundo lugar. Vamos tentar chegar agora no Hamilton. Vamos aproveitar aqui os pedidos ultramacios. O combustível 3. Para tentar chegar no Deus Hamilton. Podemos deixar ele abrir, velho. Se ele abre, não consigo abrir a asa depois. Aí ferrou. Deu uma erradinha ali, meu. Chego nele. Uma boa largada. Largamos o terceiro. Pulamos para a segunda. Tivemos aí uma posição. O Vettel seguindo o do Raikkon ali atrás. Poderia liberar o DRS, velho. Desde o começo, né, mano? Caraca. Vamos lá. Vamos tentar chegar no Hamilton agora. O Vettel do Raikkon ali. Vamos lá. Complicado, né, mano? O Hamilton não erra. E eu erro. Então, aí fica difícil chegar nele. Mas não vamos tão longe, não. Vamos estar, o quê? Uns dois segundinhos aí, talvez. O canal já libera o DRS. Vamos tentar diminuir. O DRS agora está ativo e ficará disponível quando você estiver até um segundo do carro à frente, na zona de DRS. Bom que abrimos também ali do Vettel, das Ferraris ali. Opa. Bandeira amarela já era. Foi para o saco ali o motor do Hamilton. Hamilton fora da corrida. Já até tirou o combustível 3, mano. Caraca, olha a minha sorte, velho. Olha a minha sorte. Não estava conseguindo chegar no Hamilton. Estava na pressão ali. Motor foi para o saco. Caraca, é muita sorte, né, velho? O que é isso? Bora, agora, velho. Está livre. Está livre. Estamos com uma boa diferença aí para o Vettel. Só vamos agora. Caraca. Abrimos dois já para o Vettel. Só vamos. Agora é chutar aqui, mano. Se eu vacilar, o Vettel chega ali fácil. Não podemos vacilar. Essa curva com a pressão menor, velho, é muito complicada. Essa maior velocidade aqui. O carro não freia na hora, assim. Olha, o Hamilton está tentando voltar para o box, é isso? Mas outro carro, é outro carro aqui, ó. Outro carro abandonando, não sei quem foi. Mas mais um carro é abandonando. Corpo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. vem chegando ali, é uma Mercedes, não sei quem é, mas é uma Mercedes, se for o Bottas, podemos nos dar muito mal, né, mano? Vamos perder aí, começar a perder a rivalidade para o Bottas, por causa do erro nosso. Mais um aviso, é o primeiro esse, o primeiro da segunda, né? O primeiro da segunda, né? O Pérez está zoado, deve estar abandonando, talvez, não vai dar problema com essas Ferraris aqui, viu, mano? É, por enquanto, estamos querendo para quarto lugar. Ó o Raikkonen, ó o Raikkonen, ataca o Raikkonen. De preferência, batam os dois aí. Opa, opa, lado a lado, opa! Aconteceu alguma coisa com o Vettel ali, hein? Não sei o quê, mas aconteceu alguma coisa com o Vettel. Eu vi o carro dele jogando ali para a direita, não sei se chegou a bater no muro. Mas perdeu ali um pouco em relação ao Raikkonen. O Raikkonen foi para cima do Vettel, hein, mano? Vamos tentar aproveitar isso agora. Abrir oito é difícil, né? Por segundo, por terceiro. Vamos tentar, pelo menos, abrir para o quarto, isso. Não, vocês não fazem ideia, vocês não estão entendendo. É impossível fazer aquela curva ali, mano. Eu não estou conseguindo fazer ela direito. Eu entro tudo errado nessa e o Raikkonen colou já. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Estou na briga ali, hein? Estou na briga, Bottas. O Hamilton, pode ser o Hamilton também. Mas a Mercedes ali contra o Vettel. E o Raikkonen na minha bota, velho. O primeiro lugar, será quase impossível de conseguir. Não, vocês estão entendendo que está impossível fazer essa curva? Caraca, mano, que coisa! Vou lembrar dela na próxima. Ela virou uma curva, cruzou naquela curva. Ela virou uma curva, cruzou naquela curva. Eu vou me colocar pressão agora, eu não posso errar, mano. Temos 4 ali no Vettel. 8 vai ser difícil de abrir, né? Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, tá aí então mano Primeiro lugar aí para o Raikkonen Segundo o Vettel Terceiro para o Bottas Logo o Bottas ali né E é isso O Hamilton abandonou né Queimou o motor dele Tinha até falado uma hora Que ele poderia ser o Hamilton Mas não, o Hamilton abandonou mano Então é hora de ver Como esse resultado Afeta o campeonato de pilotos É um bom resultado Para Sebastian Vettel Que avança ainda mais No topo da tabela Então Anthony Davidson Quem foi o piloto de destaque do dia? Vou votar no Kevin Magnussen Foi um desempenho impressionante De ponta a ponta Vamos ver como está A disputa dos construtores A Ferrari ampliou sua vantagem Na liderança do campeonato Enquanto isso A Red Bull teve um bom fim de semana E melhorou sua posição no campeonato Foi ótimo ter vocês conosco Neste fim de semana Espero que tenham se divertido Tanto quanto eu Tchau, até a próxima Caraca mano Eu achei que eram 8 segundos Não, foram 13 segundos Três punições Não me lembro da terceira Foi uma punição do corte Outra punição do box Não estou lembrando Dessa terceira punição não Deixa eu dar uma olhada aqui Diretor de prova Incidentes Limite de pista Limite de pista E corte Bom, um aviso Stop and go Ah, tivemos essas múltiplas advertentes Infelizmente fui punido agora O complicado é que ninguém mais é punido O computador dificilmente não erra Tanto ao ponto de ser punido Então acabei me ferrando Quarto lugar Primeiro lugar para o Raikkonen Segundo o Vettel Terceiro o Bosco Estamos aí em quarto lugar Quinto para o Ricardo Sexto o Pérez Sétimo com o oitavo Palmer Nono o Huckenberg Em décimo Para o Sens Mano, essa temporada Tá complicada 34 pontos Ali abriu o Vettel 102 pontos Para o Vettel Seguindo aí de Ricardo Raikkonen Vettel Hamilton Botas E estamos ali em sétimo lugar Podem ver Eu e o Hamilton Sempre competimos Pela liderança Agora o Hamilton Em quinto Eu em sétimo É a fase A fase não é muito boa Mundial de Construtores Segundo lugar 33 pontos Atrás Da Ferrari Mas bom galera Então é isso Estou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação No canal Se inscreva Caso não ser inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais